Eu sou o meu, nasci da praça, a grande dor de criança, o meu Deus perdeu, meu pai era A amor de amor é a humanidade, o meu Deus perdeu, meu Deus perdeu, meu Deus perdeu, meu Deus perdeu. O churrasco do churrasco, o bandão do cabelo É isso que o garoto é a dimensão E foi assim que eu dei, não me espero que eu Até quando eu continuo, eu vou ser sem medo Se eu me curar, de onde eu venho, eu venho me sofrer E foi, eu aprendi a gostar do que eu venho me sofrer O churrasco do churrasco, o bandão do cabelo É isso que o garoto é a dimensão O churrasco do churrasco, o bandão do cabelo É isso que o garoto é a dimensão É isso que o garoto é a dimensão É isso que eu faço 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 Meu coração virou de vencer As loucuras que a gente tem Um salto é de terra Tua praçada O pai da praia Tua pra gente se tornar Vai! Se dá bem pra gente O pai se esquentou Tua praça foi Porque hoje eu tô Meu coração virou de vencer O pai da praia Tua praia Tua praia O pai da praia O pai da praia Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.